Oi, oi meus amores! Tudo de boa? Começando mais um vídeo aqui pro canal! E gente, como vocês viram aí no título, o vídeo de hoje é muito legal, porque eu estou levando o Davi, gente, para dar um tapa no visual, né? Porque o dia dele, a festa dele está chegando. Na verdade, né, o dia que ele completa ano já passou, mas o dia da festa dele, que ele vai recepcionar todos os convidados dele, que ele vai brincar e se divertir muito, em nome de Deus, está chegando, que já é domingo, gente, e eu estou levando ele agora para dar um tapa no visual, para mudar o visual aí, ficar bem gato, gato ele já é, né? Lindão da mamãe! Então, minha gente, já vai deixando muito like aí, se inscrevendo se é novo, tá bom? E me acompanhando nas redes sociais, vão deixar todos aqui na descrição. É isso mesmo, a gente vai cortar o cabelinho dele, gente, né? Que ruim demais! Mas, por isso que eu demoro demais a cortar o cabelo dele, que eu também amo cabelo dele grandinho, do jeito que é, gente. Mas eu vou dar uma cortada, levar para cortar um pouquinho, né? Que ele quer e também é válido, né, que vai ter a festa dele agora, ele quer mudar o visual. Então, bora, gente. E olha, olha minhas unhas como estão, gente, estão bem curtinhas, porque eu não fiz alongamento dessa vez, é minha unha mesmo, tá? Eu só pintei, porque eu estou com alergia, gente, nesse dedinho da cal. Dá para vocês verem? Dá, né? E aí a gente não fez alongamento, só pintou mesmo, cutilou, enfim. Mas eu gostei. Enfim, chega de enrolagem, bora lá mudar. Cadê eu? Mudar o visual de quem? É o visual de quem que eu vou mudar? De Davi? De quem? De Davi Lionel. De Davi Lionel? E quem é Davi Lionel? Vem cá. Vem cá, baby. Vai mudar o visual de quem? Da Davi Lionel. Olha para cá, Davi Lionel. Ai, meu Deus, que coisa linda. Gente, olha aí o cabelinho dele. Só que assim, gente, ele tomou banho e eu não molhei o cabelo dele e nem penteei ainda. Eu ainda vou passar aqui o pente, pentear, né? Por isso que também está bagunçadozinho. Ei! Lindo, eu amo. Eu amo demais o cabelinho dele, assim. Mas vamos cortar, bora? Bora dar um tapa nesse visual, ficar gato para a festa. Bora lá? Olha aqui, vida. E pode fazer aquele negócio assim de novo? A listinha? É. Será? Será que dá certo? Por favor. Bora. Tá lindo, 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 lindo. Não, vamos cortar não esse cabelo, não. Bora não. Bora sim. Eu estou brincando. Bora sim, bora. Agora vamos penteei o cabelo dele e olha para vocês verem, viu, gente? Está arrumadinho. Olha do lado, vira do lado assim. Vira para lá. Olha, vira para o outro. Só para assistir a ver como é que o seu cabelo está agora. Olha para aqui para o celular agora. Está lindo, né? Está lindo, mas vai ficar mais lindo ainda. Eu vou assinar a cadeirinha? Vai assinar a cadeirinha, minha vida. É a cadeirinha nova? Sim, bora. Mas tu vai saber como é o cinto? Vamos pesquisar para tu inaugurar ela. Vamos? Vamos. Gente, vamos lá no shopping cortar o cabelo. Falei para abastecer. Não foi, vida? Mamãe, pode. Gente, acabei de chegar aqui no shopping e me deparo com aquela cena. O neném dormiu. Oh, meu Deus. Gente, deixa eu desligar aqui. Vida? Filho? Filho? Chegou, minha vida. Vamos? Dormiu. Foi meu nenenzinho. Oi, sim, meu Deus. Que soninho. Bora lá cortar o cabelo? Vamos. Gente, já estamos aqui no salão. Olha, o neném já está aqui no carrinho. Né, vida? Ei. Só que a gente vai dar só uma parada mesmo no cabelo dele. Não vai mudar muita coisa, não. Né, neném? Não vai mudar muita coisa, não. Não vai mudar muita coisa. Vamos lá. Meu amor, vou voltar um dia. Mesmo também com o marco de forma da minha porta. E agora aconteceu comigo no patinho hoje de manhã. A gente foi muito rápido, tem muito longe. A gente até passou ali para a chuva. Então a gente ficou um bom foco de longe. Muita rápido. Muita longe. Talvez, eu me vou voltar, um passo a gente devagar e não tomo longe. Deixa comigo. Olha, eu tô aqui de nada. Eu quero te avisar. Eita, neném, tá ficando lindo, hein? Tu quer ver? Ele gosta de mim, né? Talvez a gente vai ficar assim, assim. Não vai ficar não, amor. Tu queria que ficasse assim? Não vai ficar assim, assim. Olha só, que legal, mágico, né? Cetinho. Gente, finalizamos. Meu Deus do céu, cortou muito dessa vez, galera, juro. Assim, tá muito lindo, né? Tem um gato, né? Não fica feio. Tá muito lindo, só que cortou demais. Vocês vão ver, vou já mostrar pra vocês. Gostou, vida? Ficou do jeito que você queria? Ficou? Ficou ou não? Ficou. Ficou. Ele gostou, né? Então se ele gostou, o que importa? Tá tudo certo. Gente, eu não paro de olhar pra ele. Olha pra mamãe. Nossa, hein? Arrasando corações. Ele quer ver, gente. Vou mostrar. Pera aí que eu te mostro. Vamos chegar ali na praça de alimentação? Aí mamãe vai te mostrar. E as tias vão ver junto com você. Tá? Bora só sentar ali. Ele tá tomando um todinho, porque ele se comportou direitinho. E ganhou um todinho, né, vida? Bora sentar ali, ó. Vem cá. Vou mostrar ele, gente. Aí vocês vão ver junto. Tá? Bora olhar. Olha pra mamãe. Vira pra mamãe. Vira pra mamãe, pra mamãe. Assim, é... Gente, cortou demais. Não foi, minha gente? Uh, mamãe, deixando aquele jeito. Assim? É. Vira lá pra lá pra tu ver a lista, porque tu tanto gosta. Olha. Vira bem muito. Vira pra lá. É, olha. Gostou? Tá lindo, meu amor. Vou ser mais lindo se pintasse. Gente, ele se amou porque quer pintar o cabelo, cara. Eu não sei onde ele viu isso que ele quer porque quer pintar o cabelo. Eu falei pra ele que não pode. O menino lá da escola tem quatro anos. Ele, ele, ele tem... E a conta do cabelo dele é vermelho. Aí eu não posso pintar. Mas eu acho que é porque é vermelho de nascença, não? Ele já nasceu com cabelo vermelho. Não. Não? Ninguém nasceu com o cabelo pintado. Ei. Tu tá muito linda aqui, mãe. Parabéns, vida. Gostou? Tá feliz? Gostei. Tá gostou? Tá feliz? Ficou o jeito que você queria? Deixa assim. Pra cá, né? Assim? Uhum. Ah. Pra trás, não? Assim pra frente, né? Você tá muito lindo. Olha o meu troço. Alista? É. Vira pra lá. Vai na pastinha ver, ó. Pera aí. Deixa eu virar a câmera pra mostrar. Vira pra lá. Vira pra lá. Vira pra lá. Vira pra lá. I just wanna have some fun, yeah. I know what I'm falling in love. Uhum. Cuidado pra eu não mexer aqui. Vou mexer não, vou mexer não. Eita. Não, eu boto de novo, ó. Ai, gente, eu amo o cabelo dele grande, mas eu também gosto assim, quando corta. E cabelo cresce, né? Já já tá grande de novo. E aí, vida. Tem, né? Lindo. Ai, minha gente, vamos só lanchar pra ir pra casa. Ele tá gato, né? Vai arrasar no aniversário dele, olha. Abre aqui. Já ganhou uma coisa aqui de rei, do lance, e mamãe vai abrir. Né, rei? Vai se divertir muito no seu aniversário, não vai, vida? Isso aí. E aí? Chegamos em casa já, tá, minha gente? E vou finalizar o vídeo por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aqui de acompanhar mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje foi aqui, trazendo, cortando o cabelo e Davi, mudando o visual pra festinha dele. Vem cá, neném. Ele tá todo bobo, gente. Ele ama cortar o cabelo. Vem cá, vida. Tá bebendo água, meu amor? Tá? Ai, ai, ai. Olha. Beijão no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.